Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje, eu trouxe essa palha italiana no potinho, uma novidade que é bem simples, bem fácil de fazer, com os ingredientes super fáceis. E vou dar várias dicas pra vocês, pra vocês conseguirem fazer e ficar com essa textura cremosa. E fica muito bom e uma ótima opção pra você vender e garantir uma renda extra também. Vamos lá? Então, pra começar, eu vou colocar aqui na panela primeiro o leite condensado. Então, aqui, pessoal, eu estou utilizando duas caixinhas de leite condensado. É sempre importante utilizar uma panela com fundo mais grosso pra fazer esse tipo de recheio, brigadeiro, com base de brigadeiro, tá? Então, aqui, aí logo em seguida, eu vou também adicionar cacau em pó. Aqui, eu estou utilizando duas colheres de sopa bem cheias de cacau em pó. Se você não tiver o cacau em pó, pode utilizar também o chocolate em pó 50%. Eu já compro o pacote de cacau, eu uso mais o cacau em pó mesmo. Então, aqui, eu primeiro faço esse processo de misturar muito bem o leite condensado com o cacau em pó, pra que ele fique mais lisinho, não fique com aqueles gruminhos de cacau. Mexi bem, o fogo ainda tá desligado. E aí, eu venho e acrescento creme de leite. Aqui, eu estou utilizando duas caixinhas de creme de leite. Aqui, o creme de leite ajuda muito na textura. Fica uma textura mais cremosa e na durabilidade desse recheio, dessa base. Então, aqui, mexo muito bem. E agora, sim, eu ligo o fogo em fogo médio, mexendo sempre, raspando muito bem o fundo e as laterais da panela, pra que fique um brigadeiro mais lisinho, sem pelotas. Então, você precisa mexer bem, raspar bem o fundo. Então, aqui, pessoal, depois que começa a ferver, bobulhar, assim, ele já não demora muito, tá? Ele começa a reduzir, fica, assim, nessa consistência. Aqui, nesse momento, quando ele está aqui nessa textura, não é uma textura que cai em blocos, tá? É uma textura mais lisinha. Então, eu vou pegar e vou adicionar, desliguei o fogo. Vou adicionar aqui, esses 100 gramas de chocolate meio amargo. Então, eu adiciono mais o chocolate pro final, porque o chocolate não precisa ficar cozinhando aqui na panela, tá? Então, sempre adiciono mais pro final mesmo. Mas, aqui, eu vou primeiro adicionar 100 gramas de chocolate. Olha como que já muda um pouco a textura, ganha mais brilho, fica muito mais gostoso também com o chocolate. Então, aqui, adicionei 100 gramas de chocolate, não é muito pra essa quantidade. E vou mexendo muito bem. E também, uma dica pra vocês é colocar essa glucose, que na verdade é opcional, se você quiser colocar. Mas a dica é que, no caso, ela aumenta a durabilidade desses recheios com base de brigadeiro. Porque ela diminui aquele processo rápido de cristalização, que são aqueles grãozinhos de açúcar que se formam em brigadeiros, recheios de brigadeiro. Então, ela retarda esse processo, ela diminui esse processo de cristalização. Mas, é opcional. Ela não altera sabor, não vai alterar a textura. E fica assim, gente. Aqui, depois que eu adicionei o chocolate e essa glucose um pouco, eu vou mexer muito bem aqui e vou ligar o fogo baixo aqui por mais um ou dois minutos, mexer mais um pouquinho, tá? Pessoal, vou dar uma dica pra vocês na hora de colocar os biscoitos, tá? Porque eu não vou colocar aqui no recheio quente. Então, aqui, ó, fica nessa textura. Já pode desligar. Olha como que fica bonito esse creme. E assim, você levanta a espátula. Ele cai nesses fiozinhos mais grossos, mas não chega a cair em blocos, tá? Então, é bem mais cremoso. É nesse ponto. Levanta a espátula e ele cai dessa maneira. Aqui, eu tirei do fogo. Dei mais uma mexida aqui. Raspei bem. Raspei as laterais. E agora, eu vou deixar aqui esfriar em temperatura ambiente mesmo. Aqui na panela, não tem problema. Eu sempre faço assim, palha italiana. Aqui, eu vou cobrir com o plástico filme em contato. E vou deixar em temperatura ambiente. Aqui, deixa eu esfriar totalmente. Depois que esfriar totalmente, retiro esse plástico. Aproveito tudo que ficou ali um pouquinho no plástico, eu retiro também. Aí, olha a textura como fica, pessoal. Então, eu vou dar mais uma mexidinha aqui, pra vocês verem como tá a textura e como deve ficar. E, também, uma dica pra vocês. Se você quiser mexer um pouquinho, deixar mais molinho. É, porque fica pra comer de colher, né? Você dá uma mexida com o fuê, com o batedor de arame. Mexe bem, que ele fica ainda mais brilhoso. Mais cremoso. E fica assim, gente. Nessa consistência. Só lembrando que aqui tá frio, né? O recheio está em temperatura ambiente. Então, aqui, pessoal. Depois que eu mexi muito bem. Eu vou adicionar os biscoitos. Vou mostrar pra vocês. São biscoitos de maisena. Assim como é feito na palha italiana tradicional também. Aqui, eu vou colocar os biscoitos cortados em pedaços menores. E vou colocar um pouco menos do que eu colocaria naquela palha italiana de corte, tá? Então, eu só quebro os biscoitos assim. Aqui, eu vou colocar 150 gramas de biscoito maisena. Na tradicional, eu já ensinei aqui, a de ninho. Eu coloco 200 gramas naquela de corte pra essa quantidade. Então, depois da base de recheio de brigadeiro fria. Nessa base de brigadeiro, eu coloco... Vou colocando os biscoitos. Aqui, eu coloquei um pouco. Mexi. Só lembrando, pessoal, que todos os ingredientes vão estar anotados na descrição. Logo abaixo aqui do vídeo. Então, aqui, pessoal, eu coloco no recheio, na base de brigadeiro fria. Porque pra os biscoitos não se desmancharem com o brigadeiro quente, né? Eu faço isso tanto de palha italiana pra corte, como essa aqui pra comer de colher. Porque os biscoitos acabam até se desmanchando junto com o brigadeiro. Então, eu acho interessante colocar no brigadeiro frio, tá? E olha a textura como que fica. Fica muito bom, pessoal. Agora, eu reservo, cubro o reservo. E eu vou fazer uma farofinha pra gente colocar em cima. Que é super simples. Com o próprio biscoito maisena mesmo. Eu coloquei num saquinho aqui, que é apropriado que eu uso saquinhos descartáveis. E aí, eu peguei, coloquei aqui 50 gramas de biscoito. Cortei na mão mesmo, os pedacinhos. E vou, com a ajuda de um rolo de massa, fazendo isso, quebrando, fazendo uma farofinha mesmo. Agora, eu tenho essas embalagens. Vou deixar na descrição pra vocês a referência delas. É dessa marca aqui. Eu achei interessante pra colocar essas paredes italianas. E elas são bem em conta também. Aqui, ó. Essa é uma embalagem quadradinha. Mas, vocês podem utilizar essas redondinhas também. Que são fáceis de ser encontradas. E vou mostrar pra vocês. Eu vou pesar. É importante, se você for fazer pra vender. Pesar pra ter um padrão. Padronizar. Todas do mesmo tamanho. Com a mesma quantidade. Então, aqui, olha. Eu peso. Vai dar em torno aí de 103, 105 gramas aqui. 100 gramas. E aí, eu venho por último e coloco essa farofinha de biscoito. Que aí, o total desses potinhos vai ser em torno de 110 gramas, tá? Então, fecho. E é bem prático aqui. Não tem muitos segredos. Mas, você pode também aqui, nessa... No lugar da farofinha, colocar também raspinhas de chocolate. Ou granulados de chocolate. Essa daqui, eu coloquei alguns granulados de chocolate. Mas, com a farofinha de biscoito, já fica muito bom. E fica mais em conta também. Aqui, pessoal. O custo. Pra fazer cada palha italiana dessa. Já com as embalagens. Todos os custos. É R$4,50 pra mim, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Em cima desse custo, você analisa quanto que você quer vender. Quanto que você quer ter de lucro. Aqui, olha. A validade, eu deixo sempre em temperatura ambiente. É de cinco dias em temperatura ambiente. A validade dessas palhas, tá? Fechadinhas. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau.